Bom dia, boa tarde, boa noite! Não importa o horário que você assiste o canal, seja muito bem-vindo ao Pipoca Flex! Aproveita que esse vídeo está no início e já se inscreve no canal. Ative o sininho para não perder nenhuma novidade e curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e comenta aí o que você achou na descrição desse vídeo e tem o link para os canais parceiros do Pipoca Flex. Então, conferida lá! Galera, nesse vídeo nós vamos construir duas bancadas. Eu consegui finalmente os itens para fazer as duas bancadas e eu quero fazer elas em vídeo junto com vocês. É a gente jogar após o reset, mesmo que a gente vá montar as bancadas, a emoção de montar as bancadas é a mesma, né? É a mesma de sempre, a emoção de você conquistar logo no jogo mesmo, que seja após reset, né? É a mesma emoção. É, vamos então construir as duas bancadas. Primeiro tem que pegar umas coisas que estão ali no meu... É... Nesse negócio aqui. Vou pegar esses 10 aqui. Nós vamos construir duas bancadas. As bancadas serão o laboratório. Ah, eu tenho que pegar as madeiras também. E a bancada de pedreiro. Vamos pegar as madeiras prontas ali. Também. Coloquei aqui 20 para fazer. Aproveitar e já vou ver se eu tenho outras 20 aqui. Para já colocar também, né? Vamos ver. Eu tenho 20 madeiras, será? Ó, tem. Tem até bastante. Vamos buscar mais madeira, né? E metal e pedra. Tô precisando de tanta coisa. Tem que farmar bastante. O problema é que agora esse sistema de energia tá bem ruim, né? Esse novo sistema de energia, antes a energia carregava mais rápido. Agora ela tá bem devagar e isso atrasa o progresso de qualquer um. Vamos construir. Vamos construir o laboratório, então. Vamos fabricar o laboratório. E vamos fabricar a bancada de pedreiro. Beleza. Agora vamos construir elas ali fora. o nosso cantinho de construções. Nossos cantinhos aqui. Vamos construir aqui. Construir. Esse laboratório... Já tem um laboratório, será? Vou pegar para o valor do porão. Construir, então. Isso. Deixa eu... Beleza. Tá. Essa bancada deve ser aqui em cima, né? Isso. Ah, ela tem que ser dentro de casa. Então, já que ela tem que ser dentro de casa, ela vai ficar aqui. Beleza. Vamos vir aqui no porão, então, para construir o laboratório. Será que eu já tenho um laboratório? Isso aqui é o quê? Tancada de gambiarra. Não, não tem um laboratório. Então, dá para a gente construir. Deixa eu ver. Já que eu vou colocar o laboratório aqui. Hummm... Deixa eu ver... Deixa eu ver aqui... Acho que a gente pode pôr o laboratório. O que é isso? Vamos... Deixa eu ver aqui... Ah, tem que ser aqui nesse local, né? Tá. Vou deixar ele aí, por enquanto. Vai ficar aí, por enquanto. Vamos ver aqui o laboratório. O que o laboratório produz? Álcool, sabão e mangueira. Mas ficou esquisito esse negócio do álcool. Só produzir, poder ser feito aqui embaixo, né? Ficou bem... Não é muito bom, não. E ele gasta água, né? Agora que o bicho pega. Agora é produção de água a todo vapor. Para conseguir fazer todas as coisas que a gente precisa. Deixa eu guardar essas madeiras aqui. Olha lá, minhas pedras tudo cabono. Vou precisar de pedra e madeira. Vou colocar aqui. Beleza. Deixa eu ver aqui como é que eu tô. Comer. Deixa eu ver aqui se a gente já consegue Transfere pra cá. Deixa eu ver aqui. Aqui. Aqui não tem combustível, né? Será que aqui tem? Não, ainda faltou. Ainda faltou. Ainda faltou. Combustível. Eu tô com um probleminha de... Deixa eu ver que tá fazendo madeira. Também tá, né? Tô com um probleminha de... De itens, né? Aqui em casa. Tô com um probleminha. Aqui tá. Deixa eu guardar essa comida top aqui. Pegar mais 20 aqui. Porque eu acho que eu vou dar uma ida lá no... Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Lá na pedreira. Tô pensando em ir na pedreira. Deixa eu ver se eu consigo. Consigo. Tô pensando em ir lá na pedreira. Buscar. É... As coisas que eu preciso, né? Deixa eu ver aqui. Acho até que eu tenho um martelo desse. Ah, vou fabricar um desse aqui mesmo. Tá bom. Fabricar um desse aqui mesmo. Acho que eu vou fabricar só um, não. Já fabrica logo dois. Porque gasta muito. Pronto. Já fabrica logo dois e pronto. É, eu tô levando isso daqui. Mas acho que esse daqui... Deixa eu ver. Acho que eu posso guardar essa outra machadinha aqui. Levar só essa cabana. Essa cabana mesmo. Ou será que... Eu levo... Deixa eu ver que arma que eu posso construir aqui. Acho que... É, vou fazer uma lança dessas aqui. E vou equipar. E vou deixar esse machado aí só pra... Guardar esse daqui que tá novo, hein? Deixar essas coisas. Acho que eu vou com essas coisas pra lá. Por que que eu vou levar bastante comida? Ela gasta muita energia, tá, gente? É... Por esse motivo... Eu vou beber isso daqui. Consigo beber outro? Consigo. Ah... Deixa eu tentar beber aqui. Não, não tem como não. Eu... Aumentei. A sede tá no máximo. Aproveitar. Tomar um banho aqui, né? Acho que é importante tomar um banho. E eu vou lá na pedreira mesmo. Então por que que eu farmo na pedreira nível 1? Porque eu não gasta tanta coisa, né, gente? Gasta pouca coisa. É... Eu não gasto tanta coisa pra eu farmar, né? O que é muito útil. Acaba sendo bastante útil. Best... Deixa eu ver aqui. Best sale... Ó, tem um negocinho grátis aqui pra mim. Arsenal. Consertando. Eu ainda quero saber, assim, se eu vou gastar com alguma coisa aqui. Eu tô pensando com o que que eu vou gastar. É... Então, galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Construímos duas bancadas. A gente tá precisando de metal, né? É... Pedras, principalmente. É... É... Madeira também. Então tá precisando de muita coisa. E eu vou lá buscar as pedras e metais. Beleza? É... Não esquece de deixar o seu like desse vídeo. Não esquece de comentar. Não esquece de compartilhar com seus amigos. É... Não esquece de mostrar pra eles que o DOS é um jogo muito bom. Chama eles pra jogar. Tenho certeza que eles vão gostar. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Enquanto vocês no próximo vídeo do canal. Fui! Tchau! 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 Tchau!